É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área, se você ainda não comprou as minhas apostilas, é só comprar, eu posso estar mandando via e-mail ou via correio, dependendo do combinado, aí se for uma apostila, eu só mando via e-mail rapidinho, já chega na sua casa no mesmo dia, só você comprar, fazer o depósito na conta, banco é Itaú, agência 0077, conta 19235, dígito 9, corre lá rapidinho, faz o depósito e manda a cópia do comprovante no meu e-mail, que é emersonbrasa.gmail.com, que eu vou estar te mandando hoje mesmo o seu material, sua apostila, mando por e-mail, se for todas as apostilas, eu posso estar mandando via correio também, beleza? E essa apostila aqui vai para o grande Hinaldo, Hinaldo lá do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca, beleza Hinaldo, vou estar mandando para você via correio, conforme o combinado nosso aí, valeu!